O Norte somos nós. Empresas e entidades que apostam no futuro. Os irmãos Ana e Filipe Prata dirigem desde 2012 os Destinos da Lagofera, empresa sediada em Passos de Ferreira que se dedica à produção de vestuário. Ela, licenciada em Ciências Médicas e ele em Engenharia Civil, rapidamente se inteiraram das ferramentas de gestão de negócios para auxiliar o pai na gestão da fábrica de confecção por forma a fazê-la crescer. Nós não somos uma fábrica de roupa normal, nós somos um grande ateliê. É um slogan que, segundo Filipe Prata, acompanha a Lagofera ao longo dos anos. A Lagofera é uma produtora de vestuário. Não vou dizer como tantas outras porque tem diferenças em relação à concorrência. É uma empresa orientada para as pequenas e médias séries, com um nível de qualidade superior à média e que se tem especializado em produzir para clientes marcas independentes, designers. Claro que também cabem algumas marcas de maior dimensão. Mas eu diria que nós só trabalhamos com 3 marcas de dimensão grande e com quase 30 de dimensão pequena. No final de 2015, a empresa criou uma marca própria, a Daily Day. A partir dessa altura, a Lagofera passou a produzir os produtos da sua marca. A Daily Day, naturalmente, vai ocupando capacidade produtiva dentro da Lagofera. Neste momento já é o quarto cliente da Lagofera e o nosso objetivo é que seja o primeiro ou o segundo no horizonte de 2, 3 anos. Expandir e sair fora de portas, captando o interesse de clientes estrangeiros na confecção de alta qualidade, é a grande aposta da empresa. A Daily Day é sendo uma marca própria, opera também em setores que vão para além do vestuário e vai crescendo como marca. Temos uma loja ali na Avenida dos Aliados, mas estamos, fundamentalmente, neste momento, a exportar para os Estados Unidos. Há outros mercados que já estamos a tratar na Europa e, com o projeto de internacionalização, pretendemos desde logo reforçar os Estados Unidos, reforçar muito a Europa e conquistar a Ásia ou a parte da Ásia que achamos apelativa. Dos investimentos em curso, destaca-se a presença em feiras do setor, o investimento numa loja online e em pop-up stars. A empresa tem, igualmente, apostado em ações de publicidade e só com os anúncios publicados na revista da TAP, a Lagofera conseguiu passar pelas mãos de milhares de pessoas. O Norte Somos Nós. Apoio Norte 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.